Confirmado a morte de líder religioso, saiba o que aconteceu, quais foram os motivos da morte Você vai ficar chocado, chocada, quando ficar sabendo o motivo Chega também notícia sobre João de Deus, isso mesmo, João de Deus Aquele que fez o que fez com mais de 300 mulheres Misericórdia, preparem o coração, porque o que vocês vão ouvir é algo assustador Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde E dá coraçãozinho para todo mundo também Meninas e meninos, gente aí de baixo também com vocês, o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais E do meu videoclipe novo, quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo Bem, para você que chegou agora no canal, bem-vindo, eu ficaria muito feliz se você tomasse a decisão de fazer parte da família Ah, mas como Ronaldo? Se inscrevendo no canal e apertando o sininho também Por que? Você fazendo isso, o YouTube vai te notificar sempre que entrar vídeos novos aqui no canal Tá bem, meninas e meninos? Gente, misericórdia, né? Essa história do João de Deus, sabe? É assustador saber que um homem que fez tudo o que ele fez com aquelas mulheres, né? Continuar, né gente, ao invés de estar preso, né? Onde um ser humano como esse deveria estar Em casa, curtindo a vida E agora, gente, eu vou revelar para vocês o que acaba de acontecer, tá bem? Vou trazer também para vocês essa notícia triste desse líder espiritual, líder religioso Que infelizmente, né? Foi ao encontro de papai do céu, eu acredito, né? Bem, vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias Bem, pessoal, vamos então às notícias, né? São duas notícias nesse vídeo Gente, é assustador saber que um homem, né? Eu não consigo entender a justiça brasileira A justiça brasileira, infelizmente, é uma das piores que existe na face da terra Por quê? Porque prende inocentes e pessoas que não deveriam estar no meio da sociedade Livres, leves e soltos, não é isso? É algo que só acontece no nosso querido Brasil Já, já, nós vamos conversar sobre o João de Deus Mas vamos começar com essa notícia que é a mais triste, é a mais realmente assustadora Que foi, gente, a morte de um homem, um líder espiritual Olha isso Morre em João Pessoa, líder espiritual em decorrência do corona Vocês estão vendo a foto dele aí? Bem, morreu na manhã de ontem o dirigente da instituição espírita Nosso Lar Em João Pessoa, Laércio Josias faleceu em decorrência do corona Não houve velório e Laércio foi sepultado em um cemitério particular Situado no bairro José América Bem, para aqueles que conhecem, né? Esse senhor, que infelizmente foi aí Eu espero que é o encontro de Papai do Céu, né? Porque era um líder espiritual E é aquilo Eu acho que todos nós buscamos o que é o mais importante na vida, né, gente? Que é realmente Deus, né? Independente da sua religião Nós sempre buscamos um encontro, né? Com a eternidade Agora vamos conversar sobre o João de Deus Olha isso O império de João de Deus Conheça a real fortuna do médio goiano Isso mesmo Proprietário de fazendas Sócio de garimpo Dono de avião Esse é o John of God, né? Em inglês O João de Deus Homem que foi Foi do estrelato mundial A Aquela situação que todos nós já sabemos, né? Envolvendo mais de 300 mulheres Eu vou ler essa matéria para vocês Para vocês entenderem Por que João de Deus hoje não está preso em uma cadeia? Pelo seu poder Pelo seu dinheiro Por poder contratar os melhores advogados Com 77 anos João de Deus Como é conhecido internacionalmente É casado E possui nove filhos Sua filha mais nova tem apenas 3 anos João é o dono de propriedades rurais Imóveis Sócio em garimpo E vendedor de medicamentos manipulados E segundo a Folha de São Paulo O montante de sua fortuna Ainda é uma incógnita Em uma das etapas da investigação sobre o médio A Polícia Civil de Goiás Realizou novas apreensões Na casa Dom Inácio de Loyola Em Abadiânia E isso há alguns meses atrás, né gente? Lá E em outros dois endereços Bem Olha isso Eles encontraram esmeraldas Medicamentos E uma mala cheia de dinheiro É isso mesmo que vocês ouviram Bem Apesar de não cobrar pelas consultas E operações espirituais João de Deus vendia remédios Prescritos por ele É mesmo Os medicamentos eram manipulados Por uma farmácia chamada JTF As iniciais de João Teixeira de Faria O verdadeiro nome do João de Deus Os medicamentos, gente Olha isso que loucura A empresa farmacêutica É de Ana Keila Teixeira A esposa atual do médio E Abadio da Cruz Motorista e caseiro de João Olha isso Com base nas mais recentes informações A respeito dos preços obtidos Pela reportagem O frasco de medicamentos Na época Com 175 cápsulas Eram vendidas ao preço de 50 reais A casa ainda possui Uma livraria Uma loja de cristais Benzidos E uma lanchonete No local Uma garrafa de água Energizada Custava 3 reais Outra renda da casa Era o banho de cristal Que custava 20 reais Por 20 minutos As informações também foram divulgadas Pela revista Veja Além do centro em que atendia João de Deus possuía Uma fazenda Né gente Num valor de 2 milhões de reais Eu disse que possuía Mas ele continua Continua dele Né gente A fazenda Localizada na divisa de Goiás Em Comato Grosso A propriedade tem 595 alqueiras O equivalente a quase 3 mil campos de futebol A assessoria de imprensa do médio Admite que ele possui outras propriedades Mas não confirma o local E o valor exato Segundo a revista Galileu João de Deus é proprietário De 4 imóveis rurais O médio também é sócio Há mais de 40 anos Em um garimpo de ouro Localizado na cidade de Nova Crixás Em Goiás Juntamente com um amigo João Américo Além do garimpo Ele é sócio do filho Em uma clínica odontológica Nos anos 90 Chegou a ser sócio de um Olha isso gente Um bingo Em Goiás Quando a atividade Ainda era legalizada Proprietário de 28 imóveis Em Abadiânia O médio aluga alguns deles Para quem procura consulta Com tantos compromissos e eventos João de Deus chegou a comprar Até mesmo Um avião particular É isso mesmo que vocês ouviram Além das fontes de rendas apuradas O médio sempre obteve dividendos Por meio de doações de seguidores E admiradores Entre as várias doações recebidas Pela casa Está um terreno De 2.500 metros Na cidade de Jundiaí Antes da prisão O objetivo era construir Uma filial da casa Do Inácio de Loyola No terreno Meu sonho é construir Esse lugar em São Paulo Isso deve acontecer No futuro próximo Afirmou João de Deus Alguns membros da equipe Da casa Também são proprietários De pousadas Um dele possui também Um ponto de táxi Mas o maior patrimônio Angariado por João de Deus Nas últimas décadas Talvez tenha sido Realmente o seu poder político Com toda a movimentação Turística Inclusive internacional Trazida pelo religioso Abadiânia A cidade esteve pendente Da atividade Por sustento Da sua economia Ou seja A cidade Gente Se movimentava Financeiramente Graças ao João de Deus E hoje A maioria do comércio Fechou Está um desastre A cidade Realmente Em entrevista Em 2018 Até mesmo O prefeito da cidade José Aparecido Alves Diniz Do PSD Disse temer Um prejuízo Monstruoso Quase Uma Olha isso Condenação Aconteça Bem E aconteceu E aconteceu E aconteceu Também Um desastre Na cidade Porque a cidade Hoje Está praticamente Sabe Abandonada Realizando Com cerca De 20 mil Atendimentos Por mês Esse é o número Que ele atendia A casa Dom Inácio De Loyola Tinha 40 funcionários E era fonte De renda Indiretamente A outras 1.200 Pessoas Bem Se ele não tivesse Vivido essa mentira A vida toda Provavelmente Ele estaria Hoje lá Continuando Do trabalho Dele Infelizmente Ele fez O que fez Com essas mulheres E hoje Está pagando Um preço Infelizmente Não é o preço Que ele deveria Pagar Porque o correto Era que ele Estivesse na cadeia Mas está preso Em casa Isso não é cadeia Misericórdia Comida boa Comida boa Ar condicionado Cama boa Prisão É na cadeia Onde As pessoas Que fazem O mal Que ele fez Normalmente Ficam Deixe aí nos comentários O que vocês acham Dessa história De João de Deus E sobre esse líder Religioso Que morreu Vocês Conhecem ele Da região de João Pessoa Na Paraíba Que Deus o tenha Amo vocês Meninas e meninos E volto daqui a pouquinho No próximo vídeo